Música Na manhã de sexta-feira, dia 13 de agosto, a Câmara de Vereadores realizou a entrega de roupas, calçados e cobertores na Escola Estadual de Ensino Médio Santa Marta e na Comunidade Alto da Boa Vista. Os acessórios foram arrecadados pelo Poder Legislativo na campanha do Agasalho 2018. A Câmara de Vereadores de Santa Maria está de parabéns. Hoje eu represento os 21 vereadores, mas cada vereador, cada assessor, cada pessoa que levou até a Câmara de Vereadores um agasalho, uma calça, um casaco, porque realmente em Santa Maria a gente está passando, nesse último mês, muito frio aqui em Santa Maria. E a gente está tentando aquecer essas pessoas, fazer a nossa parte. Conforme a organização da campanha do Agasalho promovida pelo Legislativo, foram arrecadadas mais de 3 mil peças de roupas. Mais de 200 pares de calçados, 4 cobertores, além de outros acessórios. A vice-diretora do turno da manhã da Escola Santa Marta disse que a doação vai beneficiar muitas pessoas carentes da comunidade. Vai ser de grande valia para a comunidade aqui em cima, na Nova Santa Marta, já que é uma comunidade que vem de uma ocupação e é bastante carente. Já a aposentada Nelsida Oliveira foi uma das pessoas beneficiadas. Ela afirma que essa ajuda chegou em boa hora. Porque com todo esse frio que está fazendo aqui, ajuda bastante mesmo. E também estou procurando roupa para o trabalho do meu marido, do meu irmão também e para as crianças. Obrigada. 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 Obrigada.